Fala galera, vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Raio-X da torcida do Palmeiras, Gabigol jogador mais odiado e os maiores ídolos da história do clube. Com futuro indefinido no Flamengo, Gabigol voltou a ser especulado no Palmeiras depois de deixar o último confronto entre as equipes na quarta-feira, com a camisa ao viver de amarrada na cintura. Do que depender da maioria dos torcedores palmeirenses, dificilmente o ídolo rubro-negro troca o ninho do urubu pela academia de futebol. Segundo a pesquisa Pulso do Torcedor 2024 publicada pela Atlas Intel em parceria com o Estadão, Gabigol é o jogador do futebol brasileiro mais odiado entre os torcedores do Palmeiras. O Palmeiras é apontado como o principal interessado no atacante para 2025, enquanto uma renovação com o clube rubro-negro, cujo vínculo vai somente até o fim deste ano, parece mais distante neste momento. Uma fatia de 30,5% dos palmeirenses ouvidos na pesquisa citaram Gabigol como o maior desafeto entre os atletas que atuam no país. O segundo mais votado foi o lateral-direito corintiano Fagner, 18,5%, seguido do São Paulinos Luciano, 12,8%, e Caleri, 9,1%. A relação de Gabigol com a torcida do Flamengo está estremecida desde maio, quando vazou uma foto sua durante a folga usando a camisa do Corinthians, interessado no jogador no início do ano. O atacante admitiu que errou e pediu desculpas. Herói nas conquistas da Libertadores em 2019 e 2022, ele mantém o status de reserva no time flamenguista desde o ano passado. Para chegar no resultado, a Atlas Intel entrevistou 1.688 pessoas, taxa de amostragem. Por meio de recrutamento digital entre os dias 1 e 5 de agosto de 2024, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos, e 95% de nível de confiança. Para garantir a representatividade em nível nacional, as amostras são pós-estratificadas usando um algoritmo interativo em um conjunto mínimo de variáveis de destino, sexo, faixa etária, nível educacional, nível de renda, região e comportamento eleitoral anterior. Os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo, smartphones, tablets, laptops ou PCs. A metodologia intitulada Atlas Random Digital Recruitmentment e RDR visa contemplar diversas fontes de viés e lidar com a possível super ou sobre-presentação de grupos demográficos. Dudu entre os maiores A pesquisa Atlas Intel também apontou Dudu como o terceiro maior ídolo da história do Palmeiras. Ele foi citado por 3,1% dos entrevistados à frente de craques como Edmundo, 1,8%, e Evair, 2,1%. O camisa 7 ficou atrás apenas do goleiro Marcos, 25,9%, campeão da Libertadores em 1999, e Ademir Daguia, 60,9%, multicampeão com a camisa palmeirense considerado o maior jogador da história do clube. Dudu é o jogador mais vitorioso do Palmeiras no século, com incríveis 12 títulos, ao lado de Everton, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Mike, Junqueira e Ademir Daguia. Ele acumula a marca de 452 jogos e 88 gols pelo clube. Recentemente se envolveu em polêmica com a torcida após negociar a sua transferência para o Cruzeiro, clube pelo qual foi revelado. A negociação foi abortada após a repercussão negativa entre os palmeirenses. Já vendido ao Chelsea, Estevão é tido como o melhor jogador do elenco palmeirense no momento, na visão dos torcedores. Foto, reprodução, atuas Intel. Coincidentemente, Dudu não foi citado pelos entrevistados questionados sobre quem é o melhor jogador do time atualmente. O jovem Estevão, de apenas 17 anos, liderou as respostas, com a preferência de 41,8% dos torcedores ouvidos. Rafael Veiga, 18,3%, Weverton, 18,2%, Aníbal Moreno, 5,7%, e o recém-contratado Felipe Anderson, 2,6%. Apesar da polêmica envolvendo Dudu, o jogador ainda mantém 82% de imagem positiva perante a torcida. Ainda de acordo com a pesquisa, 12% responderam ter uma imagem negativa do atacante, enquanto 7% não souberam responder. Abel Ferreira é o maior de todos. Gozando de muito prestígio da torcida, os palmeirenses elegeram Abel Ferreira como o maior técnico do clube em todos os tempos. O português foi citado por 87,1% dos entrevistados, à frente de Luiz Felipe Scolari, 7,5%, Vanderlei Luxemburgo, 2,6%, Oswaldo Brandão, 2,1%, e Filpo Nunes, 0,2%. Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras, segundo a avaliação dos torcedores. Foto, reprodução, atuas Intel. Ao lado de Oswaldo Brandão, Abel é o técnico mais vitorioso da centenária história palmeirense, com 10 troféus. Campeonato Brasileiro, 2022 e 2023, Libertadores, 2020 e 2021, Copa do Brasil, 2020 e Paulistão, 2022, 2023 e 2024, Recopa Sul-Americana, 2022, e Supercopa do Brasil, 2023. A pesquisa aponta ainda que 97,9% dos torcedores aprovam o trabalho do treinador à frente do time alviverde. Apenas 1,1% se demonstraram contrários ao técnico, enquanto 1% não soube responder. O comandante alviverde tem vínculo com o clube até o fim de 2025. Reforços. Para os palmeirenses, a posição de centroavante é a mais carente do time atualmente. A pesquisa indicou que 74,8% dos torcedores acreditam que o clube precisa buscar reforços para esta função. Após a saída de Hendrick para o Real Madrid, o clube conta somente com o argentino Flaco Lopes para desempenhar o papel de camisa 9. O estudo também aponta que 44% dos entrevistados citou a necessidade de reforçar o time com atacantes. Entre as posições mais citadas, outros 29,7% cobraram a chegada de meio-campistas. seguido de zagueiro, 24,6%. Lateral esquerdo, 20,4%. E lateral direito, 10,5%. Fé no G, 4. Questionados em relação ao Campeonato Brasileiro, uma parcela de 59,8% dos palmeirenses entrevistados acreditam que o clube vai se classificar para a Copa Libertadores de maneira direta, figurando entre o segundo e o quarto lugar. Outros 37,3% acreditam que o clube vai conquistar o tricampeonato nacional, apenas 2,7% creem que o time vai ficar entre o quinto e o sexto, precisando disputar a pré-Libertadores, e menos de 1% citam em sucesso do Palmeiras em garantir vaga na competição continental. A última vez que o Palmeiras ficou de fora da Libertadores foi em 2015, quando terminou o Brasileirão na 11ª colocação. Do ano seguinte em diante, o clube se firmou como uma das principais forças do futebol nacional. Voltando ao torneio e conquistando a América em 2020 e 2021, Paulo Nobre o cartola mais importante. Executivo do Palmeiras entre 2013 e 2016, Paulo Nobre foi apontado por 84,4% dos entrevistados como o presidente mais importante do clube nos últimos 20 anos. Ele assumiu o cargo com o time na segunda divisão e saiu da cadeira como campeão brasileiro. O ex-mandatário foi responsável pelo reequilíbrio das finanças, possibilitando o clube alçar voos mais altos. Rafa, temos um problema. Mentor de Nadal relembra a primeira vez que viu Djokovic jogar. Atual mandatária e candidata à reeleição, Leila Pereira foi lembrada por 11,8% dos entrevistados. Primeira mulher a presidir o Palmeiras, ela é parceira do clube desde 2015, quando firmou patrocínio por meio da Crefisa e o Faculdade das Américas Fan, Empresas do Marido, o empresário e palmeirense José Roberto Lamachia, das quais está à frente. Até o momento, o clube já conquistou sete títulos com Leila na presidência. Maurício Gagliotti, 2017 a 2021 antecessor de Leila, foi citado por 1,8% dos entrevistados, e Luiz Gonzaga Beluso, de 2009 a 2010, por 1,5%. Mustafa Contursi, 1993 a 2005, e Arnaldo Tironi, 2011 a 2012 foram lembrados por menos 1% dos palmeirenses ouvidos na pesquisa. Flamengo segundo maior rival. Não há dúvida de que o Corinthians é o maior rival do Palmeiras, não é à toa que foi lembrado por 70,3% dos palmeirenses quando a questão veio à tona.